Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal Quem Laleão e hoje nós estamos aqui no programa Relaxe e Sorria e eu trouxe para vocês um vídeo comentado sobre pequenos pássaros super divertidos minha gente ó isso aqui que tá aqui aparecendo para vocês esses móveis é que eu tô vendendo que eu tô fazendo mudança tô de mudança e você sabe a gente vai jogar no olx aí facebook e redes sociais mas agora a gente vai se divertir com eles os periquitos papagaios e canarinhos australianos se prepare para assistir e se deliciar é incrível o que esses bichinhos fazem bom aqui já começou eu vou voltar do início olha aí esse pequeno ser foi postado lá no Japão opa olha aí o papagaio curtindo todas e você acha que o papagaio não consegue uma ararinha não gente perdão é uma arara curtindo altos batida pauleira esse é o típico periquito bolsonariano observa a mãozinha ele só canta se pegar dele outro que só canta se tocar que delícia oi tem um periquito aqui oi um passarinho imitador ah esse é o momento fofura que delícia você que tá indo do outro lado gosta de um denguinho gosta de um carinho que delícia poder descansar na mão de alguém que ama a gente olha a resenha interação entre homem e bicho que delícia ah eu adoro me coçar estou sozinho carente então me faço um dengo momento amando a si mesmo você que está sozinho sem o amor pegue um graveto e se acaricie isso eu estou sendo filmado eu sou um artista não 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 câmera volta volta você não sabe do que eu sou capaz isso 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 me filma mais papai isso eu que sou artista volta aqui volta aqui eu adoro aparecer na câmera ai meu deus encontrei um astro isso vamos lá minha gente me filme isso eu sou uma delícia isso mesmo vou virar eu sou típico piquito brasileiro amarelo e verde verde e amarelo isso vamos lá ai eu adoro um cafuné isso esfrega esse dedinho assim ai assim assim isso ai ai hum oxe acabou não quero mais ai isso continue no pescocinho opa 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 isso bicho pra que beber isso eu já sou doidão mesmo cara preste atenção ai 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 tô vendo uma câmera é meu momento de brilhar eu sou o elvis isso observa só minha peruca isso não não é peruca é minha pena opa 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 essa louragem que eu sou besta isso continua balançando essa cabeça ai minha filha opa opa ah eu tô adorando brincar eu adoro aparecer adoro 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 isso tão me filmando é meu momento eu vou ficar famoso acho que eu vou trabalhar na globo isso não globo lixo não eu vou pra recol o melhor eu vou para internet com os meus amigos dos youtubers isso essa mulher tá me ensinando a ser artista continue filmando tá vendo parceiro tu ai pensando em como ganhar um beijo e eu aqui ó beijo essa mulher o tempo todo opa ai acaba pra conseguir uma fêmea primeiro ele tem que ser um homem limpo é um sujeito limpo observa como é que toma banho isso olha só tá uma mulher me filmando eu tô na banheira tem coisa melhor ô delícia humm você gosta de banho? não gosta? se você gosta deixa no comentário ai meu deus que delícia tô me vendo no instagram sou eu ai vou dar um cheiro em mim meu deus eu estou no instagram vocês tão vendo minhas pulseirinhas? meu deus que lindo esse gente ai que delícia esse é o momento eu acho que esse momento é mais pra relaxar do que pra rir que delícia humm que lindo caramba bom pessoal era isso eu trouxe pra vocês o momento de vocês verem passarinhos lindos maravilhosos então pro nosso dia de quarta o relaxe de hoje foi assistindo o que que alguns animais vídeos caseiros gostosos de alguns bichinhos que que eles andam aprontando dentro de casa pra próxima quarta-feira tem mais animaizinhos pra você relaxar se divertir e pro dia de hoje lembre-se que ser feliz é apreciar momentos simples como esse momentos em que você recebe o carinho de um bichinho e que você retribui esse carinho também então um abraço vou parando por aqui e até o nosso próximo encontro opa se inscreva no canal fica ligado aí curta nosso vídeo e eu te aguardo aqui amanhã tchau tchau